E pela manhã aconteceu a via sacra da paróquia São Judas Tadeu no bairro América na zona oeste de Aracaju. O cortejo religioso percorreu as ruas da comunidade. Às seis horas da manhã, os moradores do bairro América já estavam percorrendo as ruas do bairro. A chuva não atrapalhou a via sacra organizada pela paróquia dos Capuchinhos. Ao som das matracas, os fiéis reviveram os últimos momentos da vida de Jesus. Um dia de refletirmos e juntos com os passos de Jesus Cristo, meditarmos a paixão e morte para aquele que vai ressuscitar no terceiro dia. A cada parada no trajeto que representa as 14 estações, os fiéis percorrem mentalmente com Cristo o caminho que o levou ao Monte Calvário. Momento também de reafirmar a fé e renovar as esperanças. Hoje é o dia maior, que é a sexta-feira da paixão, o dia que Jesus se doou por nós, correu na cruz, então representa uma grande fé para nós cristãos. É um momento muito especial, momento que a gente está em união com Jesus, caminhando aqui, pedindo a Ele forças, coragem, pedindo pelo mundo, pela paz, pelos jovens. E agora à noite, às 8 horas, no bairro América, tem a tradicional encenação da paixão de Cristo.